Você me respeita, Fernanda, você me respeita, você me respeita. Quer chorar? Chora, molequinha. Chora, molequinha. Chora. Você é moleque. Vai lá, calabresa. Não tem que ofender. Vai lá, calabresa. Eu falo na sua cara. Eu falo na sua cara. Você precisa começar a ganhar pra me incomodar. Enquanto você não ganha nada, você continua sendo nada. O que você recebe? O funcionário é botão ali. O funcionário é botão. Fala, moleque. Cobra não, meu amor. Vou ter meu todo cinco, tá? Cobra, 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 cobra. Não passa um pano na casa, não lava nada. Fez o quê? Tá com o senhor? Onde tá? Tá com o senhor? Eu sou baixa, agora eu vou ter subterrânea. Que casa as tuas coisas aqui? A pessoa chamou você atenção e você erra de novo, sabendo que errou. Fazer um filho, fazer um filho, Alane. Ai, meu Deus. Eu não falo pra você. Eu não queria nem falar pra você, Alane. Você é egoísta? Você é egoísta? Você é egoísta? É...